Saia daqui X, eu cuido dele Vamos tretar O que? Bom, eu vou ver, eu vou verificar Tomara que o Zé não esteja morrido Tomara que ele não tenha morrido X, faça o que eu falar Ou ele morre Não se preocupe, X Vai em frente e derrote ele Nem sonho X vai poder me derrotar Minha armadura São muito melhores do que suas armas pré-históricas Você vai pagar por isso vai Não Você é muito forte Não é possível Tanto poder Toma Toma aí Você não vai me ganhar dessa vez Eu terei nem muito pra ralar aqui Pera aí Tome isso, X, teu fracote Eu consigo ganhar Feito Tô acompanhando demais, X Ah, você vai ver agora Pera aí Eu vou conseguir ganhar dele E eu vou conseguir ganhar dele Só confia Toma isso Ah não Ele tá soltando esse lance de novo Não Você perdeu O fim da Alien X Não se preocupe, X Era só trollagem minha Talvez vai Mas ainda não perdi Mas Que coisa idiota Não pode me derrotar Tão fácil É, X É somente eu e você agora Esse é o meu poder Mas que? De onde veio tanta energia assim? Realmente não importa Quanto energia você absorva Você continua muito fraco Prepara-se para morrer, X Agora você vai vir Não 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 Hadouken Tarrasco, ferrou X, estou muito danificado O alto reparo Não dá conta A energia está no fim Você é mais poderoso Do que pensei Talvez você possa dar conta Disso tudo O Zé se foi Meu melhor amigo Morreu Não dá conta Eu vou te dar conta